Fala seus lindões, Croiser aqui e no vídeo de hoje eu vou falar sobre Thor, Amor e Trovão porque o filme estreia nessa quinta-feira, dia 7, nos cinemas. Eu já tive a oportunidade de assistir na cabine de imprensa e por isso esse vídeo é uma análise sem spoilers mas pode esperar que quando sair o filme eu vou falar com spoilers, com detalhes do que eu achei do filme também. Então pra não perder nenhum conteúdo do canal, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Bom gente, em Thor, Amor e Trovão a gente vê uma jornada inusitada do Thor, né? Porque ele tá se sentindo meio perdido, ele tá nessa busca interior mas acaba sendo interrompida quando vem esse grande vilão, o Carniceiro dos Deuses, o Gorr. E pra combater ele, ele conta com a ajuda da Valkyria e da poderosa Thor, que é a Jenny Foster, a sua ex-namorada. Bom, pra falar do filme, eu sempre gosto de falar como que foi a minha experiência antes de assistir porque eu assisti um, dois trailers, né? E eu preciso dizer que não saber muito do material que foi divulgado me fez me surpreender com o filme porque eu acreditava que ia pra um direcionamento até mais básico do que o contexto geral aí do filme e no final das contas eu tive uma história que eu gostei de acompanhar e me surpreendi em vários momentos até mesmo em direcionamento de personagens. Então essa foi a minha experiência prévia com o filme. Agora, sobre a experiência do filme em si, fazia tempo que a gente não tinha um filme do Thor e aqui eles utilizam simplesmente tudo do que já foi contado da história dos filmes individuais mas eu senti também que eles introduzem a história que eles vão precisar de uma forma muito clara eles te relembram desses momentos então se você não é uma pessoa que revê os filmes, por exemplo, pra assistir ao filme novo ou que faz muito tempo que você tenha tido algum contato eu sinto que você consegue acompanhar muito bem essa história porque esse filme, de uma forma geral, ele, da mesma forma que se satiriza ele também tem um lado sério aí da história, né? Então em vários momentos nessas sátiras a gente vê eles recapitulando alguns aspectos que são importantes e que vão ser utilizados aqui no filme e também esse filme, ele traz um aprofundamento bastante interessante sobre a mitologia até mesmo na motivação do vilão inclusive, gente, eu gostei muito desse vilão, tá? eu acho que a motivação dele é muito válida e pra mim uma das maiores belezas aí do filme é como que a história, a conclusão ali dele acaba conectando com a história e com a construção dos personagens como a poderosa Thor e o Thor então é muito interessante ver como que essas histórias se entrelaçam e se complementam bastante e ele é um vilão interessante, assim, sabe? principalmente porque ele se utiliza das sombras então esses momentos mais pesados do filme eles me chamaram muita atenção e aí é um ponto que é positivo e negativo do filme, né? apesar da gente imaginar que o filme ele seria assim, engraçadão principalmente porque, tendo em vista os três filmes anteriores do Thor, né? os primeiros eles eram mais sérios e sombrios, vamos colocar dessa forma e o terceiro ele ganhou um público muito grande porque ele era um filme bem engraçado e aqui eu sinto que eles ficam tão confortáveis com isso que alguns momentos passam do ponto é algo similar ao que aconteceu com os Guardiões da Galáxia do meu ponto de vista o primeiro, ele realmente foi muito estrondoso e conseguiu apresentar muito bem aqueles personagens e no segundo, principalmente quando eles entendem alguns personagens como a Livio Cômico, como era o caso do Drax eles abusam em alguns momentos e assim, eu compreendo que tá ali na linguagem do Taika não dá pra esperar assistir um filme do Taika e não imaginar que vai ser essa loucura que foi esse filme só pra quem não sabe, né? Taika Waititi é o diretor do filme então, o que eu quero dizer com tudo isso é que eu gosto sim da comédia só acho que ela passa do ponto em alguns momentos mas no final das contas quando eu penso no que eu gostei do filme era muito mais sobre o contexto sério sobre a história daqueles personagens até porque eu tava muito curiosa de saber como que eles iam introduzir a história da poderosa Thor e digo pra vocês é super surpreendente principalmente com o direcionamento final aí da história dela gosto de como eles trouxeram a história gosto dos momentos que ela tem ela traz uma história que a gente se apega imediatamente então eu gosto muito como eles fazem a construção da personagem a construção da história dela e preciso dizer que as cenas de batalha elas são excelentes tem um certo momento que a gente tá num cenário ali preto e branco que aparece nos trailers ali é onde acontecem as melhores batalhas que a gente vai ver desses heróis eu só sinto que eu queria ver um pouco mais da Valkyria principalmente com a importância que ela teve ali em Asgard mas ao mesmo tempo é mais uma frustração de eu amo tanto a personagem ela é uma personagem tão boa que eu sinto falta de ver um pouco mais dela mas ainda assim os momentos em que ela aparece são excelentes ela manda muito bem e eu acho que ela complementa bastante essa história principal que é essa história aí do Thor e da poderosa Thor e a jornada do Thor também é uma jornada interessante principalmente quando vem com essa grande mensagem do filme da busca pelo amor e o significado de amor que eles dão aqui é realmente muito bonito e também toda essa questão de se reencontrar tem alguns aspectos que eles também trazem sobre as armas do Thor e também toda essa questão do Mjolnir com a poderosa Thor que é bem interessante de acompanhar e também como faz certa dualidade ali pra história do Thor e da Jane tem personagens do universo de Thor que retornam e a forma que eles são utilizados também é bastante interessante e o contexto também é bastante interessante outro aspecto que eu não posso deixar de falar é que a trilha sonora do filme é excelente a gente já via isso desde os trailers mas ao longo do filme preenche bastante esses momentos e dá um significado pra um dos personagens que se referencia a outro personagem já conhecido aí das histórias do Thor tem algumas questões de efeitos que me incomodam de uma forma geral mas quando a gente vê o todo do filme é bem feito e os Guardiões da Galáxia eles têm menos peso do que eu imaginava que eles teriam pra história e eu gosto de como a história se caminhou aqui e também o que eu digo pra vocês é que quando eles vão pra partes mais sobre a mitologia sobre os deuses de uma forma geral gente, é muito interessante como eles fazem principalmente porque a forma que eles fazem vai fazer total sentido pra uma cena pós-créditos inclusive temos duas cenas pós-créditos e preciso dizer aqui tem uma que é surpreendente principalmente pra quem gosta de séries não necessariamente séries da Marvel vou deixar aí no ar e eu gosto porque ela faz uma metalinguagem e aí sobre isso eu vou conseguir me abranger um pouquinho mais no meu vídeo com spoilers então assim, de uma forma geral Thor, Amor e Trovão ele é um filme que te situa bem na história você se aprofunda na mitologia mas que abusa muito das partes cômicas acho que eles poderiam ter dosado um pouquinho mais o filme quando ele se leva a sério ele acaba sendo muito cativante porque as histórias desses personagens são muito interessantes eu sinto que os caras eles ficaram completamente traumatizados e eles viram que toda essa questão do alívio cômico dava muito certo pro Thor mas na realidade é a forma de como a história é contada porque as partes de contextos sérios aqui da história são realmente muito interessantes como eu falei, eu gosto muito do entrelaçamento das histórias então você vê que foi algo muito bem pensado então eu sinto que talvez essa parte cômica ela poderia ser um pouco mais encurtada e por isso quando eu penso na minha experiência do filme como um todo ele é um filme que eu gostei eu não amei mas eu quero saber de vocês o que vocês estão esperando pra Thor Amor e Trovão o que vocês esperam ver com relação a poderosa Thor vamos discutir bem pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais inclusive me segue lá se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo te vejo no próximo tchau 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 tchau